Ela vai abaixando, ela vai levantar nada Até o dia clarear Minha piroga já tá muito dura Pra você vir e bolar Berereca não pode parar Berereca de quem balançar Sacou nessa porra pro lado e pro outro Mete essa porra pro lado de cá Berereca não pode parar Berereca de quem balançar Evito de entorno da voz Berereca não pode parar Berereca de quem balançar Rerereca B, Rerereca B, Rerereca B, Rerereca B, Rerereca B, Rerereca B, Rerereca B Sacodeu a sapona pro lado e pro outro, veste essa porra pro lado de cá Essa é mais uma do DJ Everton Detona, Deus me livre, eu venci Ela vai amaçando, ela vai levantar na terra, até o dia clarear Minha piroga já tá muito dura pra você vir ebolar Perereca não pode parar, perereca não tem quem balançar Sacodeu a sapona pro lado e pro outro, veste essa porra pro lado de cá Perereca não pode parar, perereca não tem quem balançar Perereca não pode parar, perereca não tem quem balançar Perereca não pode parar, perereca não tem quem balançar Perereca não pode parar, perereca não tem quem balançar Pereré, agora pode parar, pereré, cadê quem vai dançar Pereré, agora pode parar, pereré, cadê quem vai dançar Essa é mais uma do DJ Everton, decora Deus me livre Socorro Tocou 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 Tocou